e ele tem o corte do Kimono do Shotokan né então assim essa é uma é uma situação que ela ela se consolidou lá naquele período da origem né o meu master entre os Estados Unidos e trabalhava dava aula numa escola de Karate Shotokan ele dava aula de Tansudo era o material que tinha e tal e ele meio que acaba se consolidando a utilização deste uniforme nos Estados Unidos e ele padroniza como não o do book com corte alto e sim com o uso do Kimono né como uniforme padrão e aí você vai ter algumas distinções de instrução né então o aluno quando ele ele tá desenvolvendo ele tem dois dois três caminhos ser aluno e a buscar a carreira da instrução e aí o começo da carreira da instrução passa por esse colarinho mais colorido aí que é o colarinho tricolor que a gente chama é chamávamos de líder Júnior e aí agora já de assistente em treinamento né que o aluno ele faz um exame de conhecimento técnico de conhecimento pedagógico é isso pode ser feito a partir do nível 3 né ainda antes da faixa preta aquele aluno que é mais graduado faixa marrom faixa vermelha então ele pode fazer essa esse teste e ele passa a utilizar esse colarinho e ele em algum momento ele começa a ser aluno em algumas turmas e assistente em outras turmas né ele pode ser um aluno que ajuda o instrutor local para instruir os alunos mais novos ele passa a ter um papel de liderança dentro do do da sala de aula né dentro do dojão aí depois a gente passa por colar em vermelho mais abaixo que é um nível acima é uma prova um pouquinho mais é difícil assim que ela o jamais para o aluno começando por ser primeiro da faixa vermelha e preta é para o aluno que tá buscando mesmo sem instrutor né então ele já tem condições de dependendo da do pensamento do professor ou da estrutura da escola ele já pode até assumir uma turma pequena né então ele já tem mais responsabilidades é precisa fazer avaliações constantes do conhecimento da parte pedagógica e tal depois disso a gente tem um outro colarinho intermediário que é vermelho e preto igual a faixa que é o que a gente chama de legacy nível 1 né que é aquele que já virou já é instrutor ele é instrutor né tá na fase inicial ali da da certificação internacional dele então eles têm casos de são responsáveis por clubes em escolas são responsáveis por por escolas menores ou por horários ou por turnos é isso é super consolidado em geral já é faixa preta que faz essa já 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 tem que ser faixa preta para poder fazer prestar essa precisa vai ter algumas variações daquilo que é solicitado para as provas conforme a região e o entendimento do professor porque os professores eles têm uma certa liberdade de cobrança né o que o que que muda o que não muda é o mínimo o mínimo que o aluno tem que saber isso é padronizado aí se você quiser que o aluno saiba mais que isso você vai cobrar esse a mais óbvio que você vai ter que entregar né então a gente tem essas situações vou dar um exemplo assim bem específico aqui em Florianópolis como a gente tem né a professora que é quinto dano e tal tem tem a minha presença então a gente tá constantemente com eles a gente tem um nível de cobrança diferenciado porque a gente está todos os dias com eles então a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo agora um aluno na mesma graduação que tá lá no oeste do estado do outro lado do estado tá no interior a gente não está lá a gente não consegue estar todos os dias lá o nível de cobrança pode ser que seja um pouco mais elevado no na quantidade de coisas para prestar o exame justamente por isso porque a gente não consegue acompanhar o desenvolvimento diário né então a gente vai em vezes uma pessoa eu vai ela ou eles vêm para cá e tal então acaba que a gente exige um conhecimento maior para a questão de tempo né não é que eles sabem mais eles tem que estudar um pouco mais de coisa para cair na prova deles eles vão ficar muito tempo sozinhos é o muito tempo sem ter esse esse feedback diário então o tempo de formação é o mesmo né só a gente tem essas liberdades assim ao mínimo tem que saber tanto aí uns alguns tudo é isso um estudo aqui você daquele outro aquele último colarinho que a gente viu que é o preto vermelho e preto ele é o legacy nível 2 é um antes o aluno se tornar instrutor certificado né é um é o último da carreira de doutor em treinamento é o último antes de tornar um instrutor em treinamento após todo esse processo você tem que fazer uma um artigo né inédito sobre o que você pensa sobre você acha sobre algum estudo específico da área de desenvolvimento das artes parciais aplicado né então você ele pode ser um projeto experimental ele pode ser um artigo teórico então você apresenta isso defende isso para uma banca né você envia essa parte como se fosse um TCC de faculdade mesmo né e tem o exame técnico exame físico e a sendo aprovado nisso você passa o direito de utilizar o colarinho preto que é instrutor certificado internacional é gostaria de fazer um comunicado aqui pra vocês recentemente eu escrevi dois e books onde um deles trata sobre a formação da arte marcial que nós conhecemos hoje como tecundu onde é descrito todo o início né das nove escolas coreanas as as quãs como surgiram quem foram os fundadores onde esses fundadores estudaram artes marciais como foi o início das escolas na coreia enfim o conteúdo é bem importante para quem gosta e quer aprender um pouco mais sobre a nossa nobre arte marcial e fiquem ligados que daqui um pouquinho sai o terceiro e-book aí tá bom o link do tanto do e-book quanto da curso de língua coreana aplicado às artes marciais eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo